Lembras-me uma marcha de Lisboa Num desfile singular Quem disse? Que há hora e momento para se amar Lembras-me uma enchente de maré Com uma calma matinal Quem foi? Quem disse? Que um bar dos olhos também sabe assar As memórias são Como livros escondidos no pó As lembranças são Os sorrisos que queremos rever Devagar Queria viver tudo numa noite Sem perder a procurar O tempo ou espaço Que é indiferente para poder Amém